Rão, vamos começar com pesquisa e vamos falar também da desistência de André Janones, consta. O que representa isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Em relação ao Janones, representa nada. Ele pode ter lá mais de um ou dois milhões de seguidores nas redes sociais, mas como político ele é um neófito sem público. Então, não vai ter nenhum tipo de transferência de voto, porque ele não tem muito voto, essa que é a verdade. Em relação à pesquisa do Poder Data, eu destaco aqui a chamada do próprio Poder Data, dizendo que Lula tem 10 pontos sobre Bolsonaro no segundo turno, Petista tem 50 contra 40 no confronto direto. No final de junho, o placar era 52 a 35. O que isso quer dizer? Que de 17 pontos de diferença, caiu para 10 pontos de diferença no segundo turno, em coisa em torno de um pouquinho mais de um mês. Ora, Paulo, nada aconteceu de tão relevante assim em um mês. O que quer dizer que a metodologia é questionável, a amostra é muito pequena, ou alguns institutos estão começando a fazer aquilo que eu falei que ia acontecer, que é o famoso catch-up, para ir fechando o gap e se encontrando cada vez mais com a realidade. Em que pese a gente já ter falado aqui que eleição de segundo turno é outra eleição, agora já tem aí a porta-voz informal do Zé Dirceu na mídia, dizendo que o PT se prepara para segundo turno mesmo. Quer dizer, aquela coisa de já ganhou, vai levar no primeiro turno. Aquilo era uma fantasia meio patética cá entre nós. Vai ter segundo turno, ao que tudo indica. Segundo turno é uma outra eleição, e ninguém, à exceção do nosso querido Piperno, acredita nessa vantagem toda daquele que chega num jatinho, que não se sabe o dono, em Teresina, sem público, e dá uma de Dória acenando para ninguém. E aí Obrigado.